Ela é uma greve também pelos direitos dos trabalhadores, mas não só. É uma greve pelos direitos do conjunto da classe trabalhadora brasileira, dos trabalhadores do campo, da cidade, dos estudantes, das mulheres, porque é dessa riqueza imensa que nós temos no nosso país que está no nosso futuro. Um futuro com educação, um futuro com saúde, um futuro com reforma agrária, com apoio ao povo do campo, com apoio ao povo da cidade, com reforma urbana. Quer dizer, é que o conjunto de riquezas que nós temos, nas mãos do povo, e não nas mãos do imperialismo ou da iniciativa privada, é que nós vamos poder ter um futuro melhor para o nosso país. Então, hoje é um dia importante dessa jornada de lutas, que nós estamos nas ruas o ano inteiro, o ano todo, nós nas ruas, então vai ser a última vez, certamente, esse ano. E nós vamos desocupar as ruas, ocupar as ruas.